Agora é mais ou menos 11h30, estamos aqui em uma zona interiorana de Ponte de Lima, próximo ao Rio Lima, aqui abaixo. E o objetivo é chegar até a Espanha, que está uns 50, 60 km daqui. Aqui é a ecovia do Rio Lima, até Ponte da Barca, que fica mais ou menos 20 km daqui, é possível ir beirando o Rio Lima em paisagens bem bonitas como esta. E aí E aí Passou-se uma hora do primeiro vídeo, mais ou menos meio dia e 30, e já andei quase 10 km, e aqui eu estou a mostrar uma estrutura bem interessante, que há aqui na Ecovia. Então aqui é um bar, tem algumas mesinhas ali fora, aqui vê-se uma duchinha, para quem de repente ter tomado banho no Rio quiser se lavar. Para aliviar o calor também no verão. Agora é primavera, está cerca de 18 graus, tem temperatura bem agradável para pedalar. Estamos a chegar a Ponte da Barca. Aqui é um lugar muito lindo chamado, em ambos os rios, aqui eu estou sob o Rio Frouf, e aqui eu estou sob o Rio Frouf. E o interessante desse rio, além da beleza da água, é que tem algumas árvores aqui em volta, que parecem ter aquelas raízes aéreas que os manguezais possuem. Veja só. Estamos a pelo menos 40, 50 km do mar. Esse rio não sofre nenhuma influência da maré, ele não deságua no mar, ele deságua no rio Lima, é uma fluência do rio Lima, que está um pouco mais abaixo. E tem essas árvores típicas da região de mangue. Aqui é próximo ao Ponte da Barca. Olha que legal lindo. A vegetação na serra. E estamos a caminho da Espanha, estamos a mais ou menos 25, 30 km da Espanha. Estou aqui a caminho da Espanha, perto de Lindoso, eu passei uma localidade chamada Briteiro, e veja que lugar lindo. Então, a gente está aqui. Potem. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. E aqui é a bikezinha, após uma boa subidinha, estou num lugar muito lindo, pena que tem esses fios de alta tensão para estragar o visual, mas aqui é uma aldeia, um vale, uns terraços para agricultura, casinhas de pedra bem famosas. E veja só ali que giro, aquela estrada, bem sinuosa, uma região bem alta aqui, aquelas serras estavam nevadas há algumas semanas, um mês talvez, que eu lembro quando teve neve perto de Braga, eu andei aqui pelas estradas e vi esse lugar a distância, é um lugar muito pitoresco, bem interessante. Pois então, a Lindoso que eu achava ser uma cidade é uma aldeia, uma aldeia bem aqui no alto, e eu meti-me nela, como os portugueses diriam. Eu entrei nela para chegar ao castelo, há um castelo ali no alto, mas eu não peguei a rua certa, aí eu vou ver outro caminho. Mas veja só, às vezes algo errado nos proporciona coisas boas, inesperadas. Olha o visual que eu tenho daqui. Uau! Llegando, chegando, chegando. Agora sim, estou em Espanha, por esse motivo vou falar em Espanhol. Aunque aqui é Galicia, de Galicia se fala galego ou galego, mas é bem perto do puente da barca. Aqui há um posto de informação. Um paisagem, maravilhoso e muito hermoso, assim como Portugal. Um pouco de escorce, se manca de terra, e uma subida. Está sobre as balas turísticas. Já pedalei um pouco aqui em Espanha, em Galicia, em Orense. É possível identificar que há algumas diferenças. São, como em Portugal, há muitos mais povos, em Minho. Há o que em Português chamamos aldeias. Então, não há tantos árbores, florestas. Muito lindo. Esta imagem é feita do rio Limia, ou rio Lima. Eu estou voltando em Portugal. Aqueles cerros já são portugais. Minha nação amada, de meu coração. Espanha também é muito linda. Mas eu sinto que aqui é mais vazio. Estou aqui, então. Estou aqui no Parque Transfronterizo de Júres. Estou voltando em Portugal. Um lugar, um lugar, um espaço hermoso. Mas poderia ter uma melhor manutenção. E... Aqui há um panorama do local. Aqui há uma cereira muito linda. E ali também há uma fonte de água. Eu bebi água espanhola. Para voltar muito hidratado até minha casa em Portugal. De aqui até minha casa. Eu acho que vou fazer umas duas ou três horas de pedaleada. São uns 50 quilômetros. Vejam só. Aqui é bem na linha demarcatória. Espanha, Portugal. Estava na Espanha. Agora estou em Portugal. Espanha. Portugal. Olha que vista linda. Na real as árvores não deixam. Aqui está muito. E de volta a Portugal. Sol intenso. Dia lindo. Dia lindo. E de volta a Portugal. Tchau.